Olá! Eu decidi fazer esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Valdir Júnior. Eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e sim, eu optei por não morar em São Paulo, já tive algumas oportunidades, mas porque... qualidade de vida. E essa garota, a coisa mais linda aqui, é o xodó da minha vida. Basicamente, todo dia de manhã, depois de ir na academia, assim, já fui na academia, ó, eu venho caminhar com ela, independente, ó, hoje o dia tá super feio, mas independente disso, eu venho caminhar com a minha menina. Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do meu dia, que eu acho que essa é a melhor maneira que eu tenho para me apresentar. Vamos lá! Cheguei em casa, mas hoje é dia de limpeza por aqui, e vou tomar banho para ir para o escritório. Cheguei em casa, mas hoje é dia de limpeza por aqui. Cheguei em casa, mas hoje é dia de limpeza por aqui. Finalmente pronto. Eu tô uma mistura. Quero parecer que tenho 20 anos com uma calça larga, mas na verdade tenho 30. Mas pelo menos eu não vou parecer cringe, né? Agora eu vou me preparar para ir para o escritório, e daí eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Bom, a primeira curiosidade de todas é que os meus pais, eles foram lojistas na área de iluminação durante 25 anos. Eu tenho 28, não tenho 30 não, tá? Então durante quase toda a minha vida, eu estive numa imersão profunda nesse mundo da iluminação. Quando eu saí do terceiro ano do colegial, eu e as minhas irmãs, duas irmãs, abrimos uma loja, que durante muitos anos foi um sucesso, uma loja de iluminação. Mas em 2018, uma história bem recente, nós decidimos fechar essa loja, porque já não valia mais a pena, o mercado tinha mudado muito, a entrada do LED tinha bagunçado bastante as coisas, crise, enfim. Um monte de histórias que um dia eu conto para vocês. Eu tive que juntar muita, muita força para sair do buraco e conseguir chegar onde eu estou hoje, graças a Deus. Que eu considero que eu não estou no topo da escada, não. Eu estou no primeiro degrauzinho. Mas enfim, é uma grande vitória sair ali daquela situação em 2018, fechando loja, contas para pagar e estar onde hoje eu estou, é tipo um milagre para mim. Eu vou lá para o meu carro e já termino de contar a história. Todo dia eu levo a princesa para trabalhar com a gente, a minha equipe ama ela. É uma companhia lá no escritório, dá vida para a gente. Né, filha? Vamos? Sim? Vamos? Aí, né, gente? Fiquei totalmente desnorteado, perdido. Na época, eu não era nem graduado em nada. Eu não tinha faculdade. Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, e isso eu tinha 20 e poucos ainda. Enfim, só trabalhava. Aí, moral da história. Sem grana, sem perspectiva, eu falei assim, cara, eu dominava muito a área de iluminação. Vou abrir uma conta no Instagram e começar a fazer dicas de iluminação, lançar um curso, blá, blá, blá e tal. Enfim, comecei a fazer isso. Meu Instagram começou a bombar de gente querendo fazer meu curso. A gente começou a comercializar os cursos. Para quem não sabe, hoje tem a maior escola de iluminação do Brasil, que chama Curso de Luz. Vou deixar o link aí na bio para vocês conhecerem. E é um curso completo. E esse curso foi viralizando, cheio de feedbacks positivos, enfim. E isso começou a me dar um dinheiro para eu começar a ter um fôlego. Daí, eu abri um escritório. Isso depois foi chamada da loja. Para coordenar esse curso e tal. E aí, as coisas naturalmente foram acontecendo, gente. Os primeiros projetos de iluminação começaram a surgir. Grandes arquitetos começaram a me convidar. Falava, Valdir, eu estou fazendo uma clínica, não domino. Pode fazer comigo? Valdir, eu estou fazendo uma casa muito grande, não domino. Pode fazer comigo? E aí, foi indo. As coisas foram acontecendo. Desde que eu tenho nove anos de idade, na loja dos meus pais, eu desenho produtos. O design faz parte da minha vida, sabe? Sempre desenhei esses produtos. Enfim, nunca ganhei nada. A gente desenhava o produto, o fabricante fabricava, a gente vendia na loja. E aí, os fabricantes começaram a falar, Valdir, o pessoal gosta muito das suas peças. Vamos desenhar? Eu vou te pagar royalty, mas a gente vai vender no Brasil inteiro. Gente, mal eu sabia que, quando a loja estava fechando, não era uma porta que estava se fechando. Eram várias janelas que Deus estava abrindo na minha vida. Bom, então hoje, o escritório que eu vou mostrar para vocês, ele é responsável por cursos, projetos de iluminação e também desenho de produtos para indústrias. As mais famosas indústrias do Brasil de iluminação têm parceria comigo, onde eu desenho esses produtos, faço pesquisas de mercado, do que está faltando. E aí, eu desenho para eles. Vamos para o escritório. Cheguei no escritório, vou dar um tourzinho com vocês por aqui. Aqui é a porta, enfim, ali já é a rua. Aqui tem sempre uma bagulhadinha de mercadoria que algum cliente pede para deixar aqui. Que é uma escultura que a gente tem, um sofá que eu desenhei, uma luminária também, que a gente desenhou, uma esculturazinha, enfim. Aqui sempre fica a mesa de reuniões, ali tem uma TV e lá é o black box, onde eu e a minha equipe trabalhamos. O escritório é pequeno, ele tem uns 60, 70 metros quadrados. Esse aqui é ainda alugado. Eu, graças a Deus, nesses últimos anos, consegui juntar dinheiro. Esse ano, nós vamos para o nosso primeiro escritório, assim que vai ser uma casa, comprado, imóvel meu, sabe? Eu estou super orgulhoso e vocês vão ver, inclusive, essa reforma. Logo, logo, ela vem por aí. Bom, aqui em cima, aqui, cinco de nós trabalhamos e o Rô trabalha lá embaixo. Aqui tem toda a nossa parte do coordenador, que é o Remy, ele trabalha com a parte dos cursos e tal. Aí o Dani, o nosso editor. A nossa financeira trabalha home office. E aqui, os nossos arquitetos, que trabalham em projeto, que vocês vão ver eles direto, aqui no YouTube, principalmente nos últimos conteúdos. Aqui é a minha mesinha, mas está um pouquinho bagunçadinha. E hoje a gente tem várias coisas legais, diferentes para fazer. Eu vou mostrando para vocês. É uma história de superação aí, que depois do fechamento da loja, abre o escritório, começa a trabalhar com Lighting Design. Hoje eu sou graduado em Design de Interiores, curso Arquitetura. Estou quase finalizando já esse capítulo da minha vida. E fiz um curso de extensão em Design de Interiores e Iluminação em Londres, lá no Instituto Marangoni. Super reconhecido. Me deu um embasamento, engajamento super legal, principalmente para ensinar ainda melhor nos meus cursos. Enfim, como bom empresário, eu gosto sempre de organizar o meu dia. Aqui está uma folhinha com as tarefas que eu tenho que fazer hoje. E eu sempre falo assim, sempre coloco tudo no papel, imprimo ou escrevo à mão. Eu gosto de ter uma agenda atualizada do que eu tenho que fazer naquele dia, sabe? Inclusive, recentemente eu estou envolvido em outras empreitadas. Vocês vão ver aqui no meu canal que tem um negócio que chama Lar Buratório. O que é isso? Eu estou comprando apartamentos velhos, tipo esse aqui, e reformando eles totalmente assim e deixando eles assim. Foda, né? Então, eu tenho comprado esses imóveis bem acabados, reformando e vendendo. Toda essa transformação, eu gravo e posto aqui no YouTube através de minisséries, uma vez por semana. E isso a gente chama de Lar Buratório. Porque como vocês sabem, eu trabalho com iluminação. Iluminação é o meu trabalho. Mas como eu tenho feito essas experiências em design de interiores, aí eu coloquei, meu, que nome que eu vou pôr, né? Primeiro eu pensei em laboratório. Aí depois eu falei, meu Deus, Lar Buratório, é isso! E aí surgiu os Lar Buratórios, né? Tem sido muito gratificante, porque a gente consegue ver a construção do projeto do início até o fim. Saindo rapidinho ali do escritório, para ir fazer várias coisas. Vou levar você comigo. Estou no meio da chuva, vamos correndo. Eu vou nesse pedinho aqui, da frente. Ali é que a gente tem o nosso Lar Buratório 03, que é aquelas obras que eu compro e reformo, sabe? Eu vou mostrar para você. Esse aqui é um projeto bem minimalista, né? Eu vou pedir para o meu editor colocar as fotos aí. Muita gente não gosta, porque ele é muito leve. A gente usou pouquíssimos materiais, tipo, revestimento monolítico entre teto, parede e piso, travertino romano, coisas bem leves mesmo. Mas eu estou adorando me meter nessa parte dos interiores, porque assim, fica meio com a nossa cara, sabe? E eu, particularmente, adoro coisas minimalistas. E tipo, quem diria que eu, né? Contando essa história que eu contei para vocês, ia conseguir, pô, adquirir esses imóveis, se formar e vender, né? Estou adorando. E tem uma novidade. O próximo, ele já é maior, porque esse aqui é um loft, né? Mas o próximo já é maior, então estou adorando. Vamos ver o que o nosso mestre de obras está fazendo aqui hoje. trocando as tubulações de lugar, quebrando algumas paredinhas aqui. Vai preencher aqui, nivelar, sabe? Entre o piso aqui da sala com o da sacada, que tem 4 centímetros de diferença. Ali o banheiro também, vamos mexer um pouquinho. Aumentar a porta. Vai ficar muito bacana. Agora eu venho para o cartório resolver umas coisas de documentação. Vou levar vocês comigo também. Gente, estou chegando em casa, ó. Noite já. A luz está ali. Ai, não gravei um monte de coisa que eu tinha para gravar para vocês, tá? Mas amanhã eu continuo um pouquinho mostrando para vocês umas coisas legais que a gente está fazendo. Por aqui o novo dia, ó. Caminhando de novo, cara. A luz para ela fazer o xixizinho dela. Olha que lindo que está o dia hoje. E daqui a pouco eu estou indo lá no shopping. Amanhã é dia de tirar as fotos novas para uma campanha. Essa campanha é um fabricante que contratou a gente para desenhar novos produtos. E aí eu não queria ficar com o cara do ano passado. Então eu pedi aluguei um estúdio, contratei todas as equipes e eu quero fazer fotos tipo essas que estão aparecendo aí para vocês. Bem marrento mesmo. Eu vou ter que ir lá no shopping agora comprar umas coisas que estão faltando desses looks aí. Tem vezes que eu contrato stylist. Aí eles fazem tudo isso. Mas dessa vez eu achei desnecessário porque eu tenho quase todas as roupas só está faltando algumas coisas e daí eu vou lá. Aí só para finalizar meu videozinho quem vier a Balneário Cambriu não perca de vir aqui no mole. Esse daqui é o mole do Pontal Norte onde tem a roda gigante. E aqui ó onde eu estou filmando para vocês tem um deck maravilhoso. Aqui é o meu lugar preferido. Eu vou quase todos os dias ou aqui no mole ou ali no deck. Esse deck você vai costeando aqui por essa casinha e você vai vindo aqui ó e ali onde eu estou mostrando a gente tem um criador de tartarugas marinhas. Elas vêm aqui para se procriar. É a coisa mais linda. Sem contar que você vê o skyline de Balneário Cambriu inteirinho. E gente eu já fiz tantos prédios dessa orla aqui já iluminei tantos prédios. desde a orla lá da ponta até tipo assim ó por exemplo esse aqui grandão aqui ó foi o que fiz ó tá vendo a iluminação da fachada do interiores de vários apartamentos dentro. Aqui com certeza um dos meus lugares preferidos que eu venho caminhar quase todos os dias ou pelo menos assim ó todos que estão com sol eu venho. Você vai me encontrar por aqui ou aqui no mole ou ali no deck porque assim é revigorante vir aqui de manhã. Vocês vão adorar. Olha onde é que eu vim. Vim ao shopping. eu vou escolher figurinos como eu falei pra vocês por uma campanha que a gente vai fazer amanhã de 2022 e aí tô indo lá na Zara. Primeira parada é aqui na Zara ó vou escolher algumas coisas e depois ir provar. Inclusive gente olha aquele blazer lá igualzinho ó aquele com botão lateral assim ó achei aqui esse eu vou provar. Engraçado porque uma menina acabou de me reconhecer aqui pela voz dela falou assim você produz conteúdo no TikTok né talvez ela falava você é o arquiteto designer assim então eu disse é sou eu já escolhi uma porção de coisa aqui ó blazer com calça isso aqui é uma outra proposta isso aqui é aquele preto que tava na referência da própria Zara tá vendo? Olha que legal agora eu vou provar e torcer pra que fique alguma coisa legal igual nas referências né gente olha que legal que ficou ó olha só ele tem esse botão adorei isso daqui isso aqui vai ficar muito bom nas fotos olha aqui tá vendo esse botão aqui só que eu vou provar o 52 agora eu tô com 54 daí colocamos esse colar aqui olha que legal começa né tô parecendo tipo o Roberto Carlos na década de 90 segundo look gostei ó agora só falta eu fazer aquela pose assim ó esse é um dia muito atípico tá eu ter que escolher roupa aí com vocês normalmente não são todos os dias assim inclusive meu mestre de obras tá lá falando assim meu Deus você tem que trazer a paleta de cores aqui pra escolher a tinta que a gente vai pintar um apartamento lá enfim e eu aqui né eu já cheguei no escritório e eu tô em reunião com esse cara aqui que odeia aparecer em vídeo ó não seja mais educado dá oi oi esse aqui meu fiel escudeiro tá comigo há 10 anos mas ele não aparece nas nossas minisséries porque ele odeia tá ele odeia então faz mais tô aqui a gente tá tendo uma reunião alinhando várias coisas tipo assim o que tem que comprar ainda pras obras ele cuida do meu comercial também fala com os clientes e a gente tá alinhando essas coisas aqui no momento olha quem desceu olha aqui fala dá oi oi gente esse aqui é o Guilherme que eu falei pra vocês que ele aparece direto na nossa minissérie aqui ele é arquiteto e é um artista tá inclusive falaram que no episódio 2 tá mais eu do que tu do Loba da Tua mas nós vamos parecidos ninguém vai me conhecer ninguém vai me aparecer gente eu tô com essa voz que eu tô meio gripado parece que eu tô locutor e agora eu vou subir lá Dani chegou a tua vez não é? mas tá gata não é? ai não tô nada do cabelo essa é a Dani ela também é arquiteta aqui no escritório e ela tá aparecendo na nossa minissérie tamo tudo junto aí agora eu vou dar uma olhada aqui destrinchar os assuntos do escritório olha que legal aqui ó gente esse aqui é um projeto em Riyadh na Arábia Saudita que a gente tá fazendo o luminotécnico e daí agora o Gui vai me apresentar aqui o que ele tá fazendo a gente faz umas correções juntos e hoje é uma terça-feira? hoje é terça-feira e daí na quinta eu já marquei com os clientes pra apresentar pra eles via videochamada então é isso gente basicamente mostrei um pouquinho da minha vida pessoal pra vocês como me divido nas tarefas o que a gente faz agora eu vou sair eu e a Dani a gente vai comprar uma banqueta e duas cadeiras pra uma obra é isso não deixem de conhecer o meu curso de iluminação o curso de luz que hoje é a maior escola de iluminação do Brasil e pode te ensinar a besta sobre lighting design e não deixa de acompanhar nossas minisséries aqui que são feitas com muito carinho pela equipe por todo mundo que faz, filme, edita participa e aparece e eu vejo vocês aí pra mim um desafio tá aqui no YouTube da conta, né do escritório ainda ter que gravar e fazer tudo isso daí mas eu tô adorando beijo e foi um prazer ter conhecido vocês